Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que acordei de um sonho bom Jurei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Com os velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados do desejo Na doação total Perdidos na loucura destes vejos A tarde nos sofreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos O que o amor fingia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa cova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Com os velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados do desejo Na doação total Perdidos na loucura destes vejos